Você acorda com o nariz entupido, tosse e sente coceira durante a noite? Tem ataques de espirros pela manhã? Atenção, porque os ácaros podem ter invadido sua casa e o seu colchão. Ácaros são uma das maiores causas de alergias, rinites, irritações e problemas respiratórios. E não adianta usar só o aspirador ou arejar colchão, travesseiro ou sofá. Os ácaros se prendem às fibras dos tecidos e se reproduzem rapidamente. Você precisa de Raycop, a solução que acaba com até 99,9% dos ácaros, germes e bactérias. Raycop mata e esteriliza os ácaros e as bactérias com sua luz ultravioleta de ação germicida, impedindo que se reproduzam. Suas pás vibratórias sacodem os tecidos e desprendem os ácaros das fibras, para que possam ser sugados e retidos no poderoso filtro EPA, que impede que eles voltem para o ambiente. É só deslizar Raycop no seu colchão para eliminar até 99,9% dos ácaros, germes e bactérias na hora. Use seu Raycop no colchão, no travesseiro, no sofá, nas almofadas, nas camas, no berço do bebê, nas cortinas e nos tapetes. Raycop é a solução criada especialmente para acabar com até 99,9% dos ácaros, germes e bactérias. E é exclusivo da Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br Ligue ou acesse polishop.com.br Ligue ou acesse polishop.com.br Ligue ou acesse polishop.com.br Ligue ou acesse polishop.com.br